A vida não foi fácil. Muita gente pensa que isto cai do céu. Não, é visto trabalhar, é trabalhar no futuro. E eu, com 14 anos, já andava de pasta na mão a visitar clientes. Houve sempre um espírito de um bocado de aventura da minha parte e todos aqueles que colaboraram connosco. Tive os meus irmãos também que ajudaram bastante. Tive sorte também com a minha mulher porque foi aquela que mais me amparou em toda a minha vida. E olha, em tratado de aparecer os meus filhos, isto foi crescendo. Nós fomos uma empresa que muito cedo começámos a exportar. Porque percebemos muito cedo que o mercado interno, para a qualidade das coisas que fazíamos, não era um mercado suficiente. E ao exportar ganhámos algumas valências de robustez. Claro está que ao longo desses anos tivemos anos bons e anos menos bons. Então, em devida altura, tivemos o cuidado de redefinir as estratégias, redefinir a forma de atuar. E, de facto, ultrapassado essa situação, continuámos depois, digamos, a gerar resultados, a reinvestir outra vez, a distribuir dividendos, mas sempre numa proporção equilibrada e normal para o desenvolvimento da própria empresa. O meu pai sempre falou orgulhosamente da empresa e incontriu-nos esse orgulho em casa. E então trouxe os filhos também. Tenho minha irmã, o meu irmão, inclusive eu tenho cunhados e cunhadas cá a trabalhar, já tive tios, primos. Portanto, entrei com 18 anos, ainda estudante, e desde então nunca mais saí. Eu vim cá, fiz a candidatura, fui para a Fiação trabalhar, conheci lá um jovem, e ele era lá afinador. Vinha conversar comigo, assim, nos intervalos que a gente tinha, e foi quase amor à primeira vista, não é? Souza Guimarães, venho de uma família numerosa. Fiquei sem trabalho na fábrica onde eu trabalhava há 30 anos. A minha irmã sabia onde o Sr. Albano morava, e ela disse-me, ok, vamos ter com o Sr. Albano, a casa dele, esperámos que ele saia. E conversámos com ele, e foi isso que aconteceu. Esperámos que o portão abrisse, e quando o Sr. Albano me falou, me falou, eu já sabia que ia ter trabalho. Eu até hoje não esqueço isso. No tempo em que a lamirinha começou, o meu tio trabalhava aqui e o meu irmão, e eu, em miúdo, os meus 10 anos já vinha para aqui. A fábrica era só ali a parte de cima, e tinha os lajes, e tinha a defiação. Vinha aqui um tanquezinho, onde a patroa, a mãe do Sr. Albano, que tratava ali o campo, com essas regras, e assim, via ali um afeto, um respeito. Tratava-me como um filho. Deuses o ver nascer, o ver a casar, o ver a casar. Isto é uma ligação que não tem penso. Temos pessoal aí que, efetivamente, deram o corpo ao manifesto, como eu costumo dizer, e a mensagem principal é exatamente para eles, porque sem os colaboradores não vão poder fazer nada. Também faz um bocado questão nisso, de estar aqui e acompanhar todos os dias. Sei que o pessoal gosta que eu passe lá, mas encontro, e a gente só perde se não for. São três gerações da minha família que já trabalham cá. É uma paixão, é quase a segunda casa, mas eu posso dizer assim. Esta empresa, a mim, deu-me tudo. Deu-me educação, deu-me experiência, deu-me amizades. Aquilo que cursou, deu a la mireita. Aquilo que cursou, deu-me, 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 deu-me.